Uma demonstração do aprestamento de pessoal e de equipamentos que serão empregados pela força terrestre componente foi realizada no campo de parada do comando militar da Amazônia no dia 27 de julho de 2016. Militares oriundo da primeira brigada de infantaria de selva sediada em Boa Vista, Roraima, somam as tropas de Manaus, perfazendo o total de mais de 3 mil profissionais ligados à segurança e defesa durante os Jogos Olímpicos na capital amazonense. Os objetivos da nossa reunião de hoje e da nossa formatura de hoje de aprestamento são diversos. O Vinícius é dar oportunidade ao comandante da FTC de Neuó, todos os seus meios, todas as suas capacidades e ter a tranquilidade de saber que a tropa está na mão em condições de cumprir com a definição. O trabalho integrado nas diversas especificidades é a tônica dos militares envolvidos na proteção das estruturas estratégicas na central de batedores e que compõe a força de contingência. Uma demonstração de força que demanda mais de dois anos de planejamento.